O Centro-Sul foi o palco da cerimônia de outorga de grau dos alunos da Unisul Virtual, na noite deste sábado, 29 de agosto. O baiano Hugo José dos Santos veio a Florianópolis pela primeira vez, somente por conta da formatura. E vejo que o ensino à distância é uma realidade que inclui as pessoas. Falar de inclusão, como eu me refiro a incluir, não é questão de incluir os pobres, incluir os menos favorecidos ou os que estão afastados, os que estão à margem do desenvolvimento. Mas incluir, no meu modo de ver, no que diz respeito ao ensino à distância, é oportunizar as pessoas, é criar chances para que os sonhos sejam realizados. Manuel Cardoso Araújo se formou em Gestão e Segurança Pública. É sua primeira graduação. Ele é sargento da Polícia Militar em Brasília e estava acompanhado do filho nesta noite. É bem proveitosa, né? Porque já na área minha de trabalho, anteriormente também eu tinha feito já quatro semestres em Direito. Então, por ser uma área ligada ao meu trabalho, uma área ligada à situação de Direito, que já é voltada para a minha pessoa e a parte profissional, foi uma crescima a mais, né? Não deixa de ser, entendeu? E para a gente dar uma sequência depois, quem sabe, numa pós ou qualquer coisa desse tipo, eventualmente para frente. Cleiton Helzer agora está diplomado em Gestão de Sistema da Informação. Ele é analista de sistemas pela Unimed, na cidade de Lages. Ele falou sobre a experiência do ensino à distância. Foi muito bom porque, como o curso, você tem muita flexibilidade nesse ensino à distância, questões de horário, os prazos a serem cumpridos também, tem uma boa data definida, tem um cronograma bem definido pelo sistema Unisul. Então, facilita bastante a vida. Aos 62 anos, Juversy Lopes de Souza está capacitada no ensino superior. Das mãos do professor Guilherme, ela recebeu seu diploma no curso de turismo. A realização do curso foi excelente. Eu optei por estudar a Unisul virtual, pela possibilidade de eu procurar os meus horários, os favorecem bastante. E na Unisul eu encontrei muito carinho, muito companheirismo. Sem contar que todos os professores são eficientes. E é isso aí. Qual é a tua sensação de estar se formando hoje? Olha, é indescritível, sabe? Quando a menina, o pessoal colocou a beca, assim, da impressão, assim, que eu estava subindo para o céu. E já trabalhei na área de turismo, meu curso, o coordenador é o professor Guilherme. E estou muito feliz. O curso de gestão ambiental diplomou seus primeiros alunos nessa formatura. O coordenador do curso, Jaiva Afonso Henques, falou sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria dizer que hoje é um grande dia, um grande momento, um momento de júbilo do nosso curso de gestão ambiental da Unisul virtual, um curso de educação à distância. O primeiro curso na área das engenharias, porque nós temos o currículo, a grade curricular e os conteúdos derivados da engenharia ambiental da Unisul presencial. E o nosso curso hoje forma a primeira turma. Há três anos estruturamos o curso, colocamos ele em prática e hoje formamos a primeira turma. Isso nos dá um orgulho e uma responsabilidade muito grande. Mas nos dá uma alegria muito grande, porque anteontem e ontem nós recebemos a visita da Comissão de Avaliadores de Curso do MEC, do Conselho Estadual de Educação. E que avaliaram como excelente o nosso curso. Com uma pontuação com notas que chegaram a 4,8, no total de 5 pontos na pontuação. Então, um nível de excelência. O que nos enche de orgulho e de responsabilidade de manter esse padrão, esse nível. Para os nossos alunos que estão formando, que estão cursando, o nosso curso com certeza será um referencial para o mercado de trabalho. A diretora da Unisul Virtual, Jusimara Rosler, cumprimentava os formandos e seus familiares. Era uma forma de acolher e eliminar as distâncias nesse marcante dia para os alunos e para a universidade. É importante a formatura e fizemos questão de fazê-lo pessoalmente, porque queremos comemorar, queremos brindar com esse estudante essa conquista. O dia de hoje é muito significativo para o aluno, mas é muito significativo para a universidade. Ele significa que nós participamos de um projeto pessoal e profissional do estudante. Ajudamos ele a conquistar o seu diploma universitário. Ajudamos ele no sucesso estabelecido por ele, a alcançar uma meta. Ajudamos ele no sucesso estabelecido por ele, a alcançar uma meta.